Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabos, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado as skins dos Caça Fantasmas. Essas skins não tinham sido vazadas antes, ou seja, estavam mais protegidas dentro dos arquivos pela Epic Games e no total 10 skins foram lançadas, 5 masculinas e 5 femininas. Cada uma custa 800 V-Bucks, já que todas elas são da raridade em comum, mas a Epic Games também disponibilizou na loja para você poder comprar 2 pacotes. O pacote das 5 skins masculinas, que custa 2.000 V-Bucks, e também o pacote das 5 skins femininas, com o mesmo preço, 2.000 V-Bucks. E também tem o pacote dos outros itens do conjunto, a picareta, duas mochilas e as a Delta, como dá para ver, custa 1.800 V-Bucks. E o melhor item desse pacote, com certeza, é a Zadelta, que é o carro dos Caça Fantasmas. E tipo assim, como eu falei antes, as skins não tinham sido vazadas, mas muitas pessoas já estavam esperando que fosse lançado em um evento de Halloween desse ano alguns personagens do Caça Fantasmas no Fortnite. Já que depois da última atualização massiva que teve, da versão 14.40, a Epic Games colocou um easter egg no mapa, que como dá para ver na tela, é o próprio carro do Caça Fantasmas, tá ligado? Então ontem à noite, todas as skins foram lançadas para você poder comprar na sua conta. Então se você gostou, aproveite para comprar, porque depois do evento de Halloween, eu acredito que as skins vão demorar um bom tempo para voltar de novo. E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o bug do gesto embutido da armadura do Tony Stark. Esse gesto tinha sido removido por tempo limitado, por conta de um bug, e agora ele já voltou ao normal. Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. O gesto embutido, vista só a armadura do Tony Stark, foi reabilitado. Então se você gosta muito desse gesto para virar o Homem de Ferro, aí com a skin do Tony Stark agora, você já pode usar o gesto normalmente. E um detalhe importante também, já que eu falei agora há pouco das skins dos Caça Fantasmas, é que depois da última atualização, a Epic Games colocou uma nova conquista no jogo, que como dá para ver na tela, o símbolo dessa conquista é o próprio símbolo dos Caça Fantasmas. Então essa aqui era outra dica, além do carro colocado no mapa, que as skins poderiam ser lançadas no Fortnite. Então isso aqui é uma parada muito importante, porque já foi colocado no jogo há um tempo atrás, eu já mostrei no canal, algumas conquistas que simbolizam personagens da Marvel que podem ser lançados no futuro, mas até o momento não foram lançados. Por exemplo, tem uma conquista que mostra o símbolo do Homem-Aranha, o símbolo do Quarteto Fantástico. Então agora, já que foi lançado as skins dos Caça Fantasmas, e tinha o símbolo deles dentro de uma conquista, eu acho que sim, o Homem-Aranha, as skins do Quarteto Fantástico, podem ser lançadas no futuro também. Por enquanto, claro, nada confirmado, né? Mesmo assim, é um detalhe bem interessante aqui pra comentar com vocês. E aproveitando aqui o assunto de skin, de acordo com informações, hoje à noite, às 9 horas da noite, né? Quando a loja for atualizada, vai ser lançado a skin da Baba Yaga, que é essa skin que tá aparecendo agora na tela para vocês. Ela foi vazada aí na última atualização, né? Que é essa skin da Vovózinha, que tem os cogumelos na cintura. É uma skin rara, né? Vai custar 1.200 U-Bucks. Então, se você gostou dessa skin, já vai preparando seus U-Bucks na conta, possivelmente ela vai aparecer na loja hoje à noite mesmo, tá? E pra encerrar aqui o assunto de skins, eu quero falar sobre as novas skins padrões. Bom, depois da última atualização, né? Foi encontrado nos arquivos novas skins padrões que podem ser lançadas no futuro. E eu cheguei a mostrar pra vocês somente as 4 skins padrões femininas que foram vazadas. Por algum motivo, eu esqueci de mostrar as skins masculinas, mas enfim, eu vou mostrar agora todas as 4 skins masculinas padrões também. Que no caso, são essa aí, né? Que estão aparecendo agora na tela. 4 personagens totalmente diferentes que possivelmente vão ser as novas skins padrões no futuro do jogo. Tipo assim, todo mundo sabe, né? Que mudou as skins padrões no lançamento desse capítulo 2 há mais de um ano atrás. Então, tem uma grande possibilidade, né? Que já que todas essas 8 skins padrões foram vazadas, 4 masculinas e 4 femininas, no lançamento da próxima temporada, a Epic Games vai fazer uma mudança em todas as skins padrões do jogo. E tipo assim, um detalhe muito interessante é que como dá pra ver nas 4 skins masculinas, não tem o Jonesy, que é com certeza a skin padrão mais conhecida da história do Fortnite, o famoso loirinho, né? Que a galera chama até de Tiful, tá ligado? Então, ele não aparece, né? Sendo uma nova skin padrão. Então, já tem um pessoal comentando que na próxima temporada, o Jonesy não vai ser mais uma skin padrão no jogo. Bom, sendo bem sincero com vocês, eu não acho que isso vai ser bem legal, porque o Jonesy é um símbolo, né? Do Fortnite. Então, se ele não for uma skin padrão, acho que vai ser um pouco chatinho isso, tá ligado? De qualquer forma, claro, nada confirmado. Pode ser que na próxima temporada, eles vão colocar essas 8 skins padrões a mais dentro do jogo. Ou seja, vão manter as 8 skins padrões atuais e essas 8 que foram vazadas vão ser adicionadas na próxima temporada. Então, na próxima temporada, tem uma possibilidade que vamos ter 16 skins padrões aí no total, tá? 8 masculinas e 8 femininas. Só que, claro, eu acho muito mais provável que a Epic Games vai remover as 8 skins atuais e colocar essas 8 que foram vazadas. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, tá? É apenas um vazamento. Assim que tiver outras informações a respeito dessas novas skins padrões, eu vou comentar com vocês no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários se você acha que vai ser legal ou não a possibilidade do Jonesy não ser mais uma skin padrão aí na próxima temporada do Fortnite. E, gurizada, depois da última atualização que teve no jogo, a Epic Games colocou lá no Discord do Fortnite na aba da equipe Não Esquenta, né? Que é a seguradora do mapa, um novo texto. E eu sempre acho legal ler esses textos aqui junto com vocês. Olhem só o que eles escreveram aqui. Atualização Não Esquenta, número 15. O aumento na ingestão de doces pode resultar em várias chamadas perguntando se o Não Esquenta oferece plano odontológico. Sentimos que as pessoas costumam se concentrar nas desvantagens da ingestão de doces em vez de nos pontos positivos. Na nossa experiência, descobrimos que os doces na ilha têm diversos benefícios. Ajudam a você a viver mais, fortalecem seu sistema imunológico contra ataques, aumentam sua capacidade cardiovascular e mais. Observação. Não sabemos se isso se aplica fora da ilha. No momento, isso está além da nossa área de cobertura. Então, nesse texto aqui, eles basicamente comentam sobre a chegada dos novos consumíveis aqui no evento de Halloween, os doces de Halloween, que eles dão muitos benefícios aí pra gente, que eu já comentei no canal. Eles dão vida, escudo, alguns poderes de peixes também. Então, tá aí, né? Outro texto bem bacana que eles colocaram aqui na aba da equipe Não Esquenta. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, né? Que já foi colocado nessa temporada conquistas que simbolizam o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico e também, né? Na última atualização foi colocada uma conquista com símbolo do Caça Fantasmas e as skins foram lançadas ontem à noite na loja. Então, agora sim, né? Tem muita possibilidade do Homem-Aranha aí do Quarteto Fantástico, né? Dos personagens serem lançados no futuro do jogo também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nessas notícias, novidades a respeito do Fortnite e pra todo mundo ficar ciente, né? Que quem sabe na próxima temporada ou num futuro muito breve, né? Vai ser colocado no jogo oito skins padrões que vão substituir as skins padrões atuais e quem sabe, né? O Jonesy, que é o famoso loirinho não vai ser mais uma skin padrão no futuro do jogo. Eu já vi o pessoal reclamando a respeito disso, né? Já que o Jonesy é uma skin que simboliza muito bem o Fortnite. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso também. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui! E aí Vamos lá.